Yoga capaz Quebarem-me sobre Quebarem-me sobre Oupar-seima 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 Durghatna-se-dente 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 Aventura 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 Durghatna-se-dente Durghatna-se-dente Aventura Aceita Anumatide-te-em-hey Permitir Anumatide-te-em-hey Permitir Anumatide-te-em-hey Permitir Pedir emprestado Pedir emprestado Yoga Capaz Yoga Capaz Quebarem-me Sobre Quebarem-me Sobre Upar Acima Acima Durghatna Acidente Durghatna Acidente Sahasik Aventura Sahasik Aventura Darahua Recioso Darahua Recioso Isbad Seisahamat Aceita Isbad Seisahamat Aceita Anumati Detei Hain Permitir Anumati Detei Hain Permitir Perlecer 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 Já Odhar Pedir emprestado Odhar Pedir emprestado Dono Ambos Dono Ambos Dono Ambos Dono Ambos Bhi Além disso Bhi Além disso Bhi Além disso Bhi Além disso Rogi Vahan Ambulância Rogi Vahan Ambulância Rogi Vahan Ambulância Rogi Vahan Ambulância Que beech-me Entre Que beech-me Entre Que beech-me Entre Que beech-me Entre Dêve-doute Anjo stats anjo Goçá bravo Goçá bravo Goçá bravo Goçá GUSSA BRAVO COOI BHE COOI BHE COOI BHE COOI BHE COOI BHE COOI BHE LOGUNKA TARQ HAY DISKUTEIR LOGUNKA TARQ HAY DISKUTEIR LOGUNKA TARQ HAY DISKUTEIR LOGUNKA TARQ HAY DISKUTEIR CHARO OUR PUR AHE CHARO OUR PUR AHE CHARO OUR PUR AHE CHARO OUR PUR AHE BHAG LENE KE COMPARCER BHAG LENE KE COMPARCER BHAG LENE KE COMPARCER BHAG LENE KE COMPARCER DONO EMBOS DONO EMBOS BHAG ALÉM DISSO BHAG ALÉM DISSO ROGIVAHAN AMBULÂNCIA ROGIVAHAN AMBULÂNCIA KEBICHME ENTRE KEBICHME ENTRE DEVDUT DEVDUT ANCHO DEVDUT ANCHO GOÇA BRAVO GOÇA BRAVO COIBI COYB 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 LOGUNKA TARQ DISCUTE Discutir. Discutir. Charo-or. Por aí. Charo-or. Por aí. Bhaag-li-ne-ke. Comparecer. Bhaag-li-ne-ke. Comparecer. Jag. Acordado. Jag. Acordado. Jag. Acordado. Jag. Acordado. Carab. Mau. Carab. Mau. Carab. Mau. Carab. Mau Baseball 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 Basketball 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 Básquetbol Básquetbol Snan Vainho Snan Vainho Snan Vainho Snan Vainho Bathroom Vainhaer Bathroom Vainhaer Bathroom Vainhaer Bathroom Vainhaer Samudratat Vpraya Samudratat Vpraya Samudratat Vpraya Samudratat Vpraya Isliye Purki Isliye Purki Isliye Purki Isliye Purki Bana Turnars Bana Pire Pizze 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 H благu Akuerd Staats Jag Acordado Carab Mau Carab Mau Baseball 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 Basketball 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 Snan Banho Snan Banho Bathroom 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 Samudratat The Praia Samudratat The Praia Islie Porquê Islie Porquê Bona Tornar-se Bona Tornar-se Piche Atrás Piche Atrás Manna Acreditam Manna Acreditam Manna Acreditam Manna Acreditam Sambandhit Portencer Sambandhit Portencer Sambandhit Portencer Sambandhit Portencer Ke bagalme Olavo Ke bagalme Olavo Ke bagalme Olavo Ke bagalme Olavo Béhatar Milhares Béhatar Milhares Béhatar Milhares Béhatar Milhares Ke beach Entra Ke beach Entra Ke beach Entra Ke beach Entra Katna Mordida Katna Mordida Katna Mordida Katna Mordida Virudh Contra, virudh, contra, virudh, contra, virudh, contra, Contra, carva, amarbu, contra, virudh, 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 contra, virud Rupt. Sangue. Rupt. Sangue. Rupt. Sangue. Manna. Acreditam. Manna. Acreditam. Sambandhit. Pertensir. Sambandhit. Pertensir. Ke bagalme. Olavo. Ke bagalme. Olavo. Behatar. Melhor. Behatar. Melhor. Kebiach. Entra. Kebiach. Entra. Katna. Mordida. Katna. Mordida. Virudh. Contra. Virudh. Contra. Calva. Amarbo. Calva. Amarbo. Khand. Quadra. Khand. Quadra. Rupt. Sangue. Rupt. Sangue. Fung. Mara. Guap. Fung. Mara. Guap. Fung. Mara. Guap. Fung. Mara. Guap. Kun. Kotunvienc. Kun. Kotunvienc. Cund Contundente Cund Contundente E cor Outro E cor Outro E cor Outro E cor Outro Dershack Publicum Dershack Publicum Dershack Publicum Dershack Publicum Ubau Chato Ubau Chato Ubau Chato Ubau Chato Coi Qualquer pessoa Coi Qualquer pessoa Coi Qualquer pessoa Coi Qualquer pessoa Coi 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 Vê-se-bhi, de qualquer forma 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 Outro. Ecor. Outro. Dershack. Público. Dershack. Público. O baú. Chato. O baú. Chato. Coi. Coi. Qualquer pessoa. Coi. Qualquer pessoa. Coi. Qualquer coisa. Coi. Qualquer coisa. Vesebhi. De qualquer forma. Vesebhi. De qualquer forma. Máfimangtahum. Pedir desculpas. Máfimangtahum. Pedir desculpas. Saráhna. Apreciar. Saráhna. Apreciar. Tudna. Pausa. Tudna. Pausa. Tudna. Pausa. Tudna. Tudna. Pausa. Ujwal. Briente. Ujwal. Briente. Ujwal. Briente. Lau. Trazer. Lau. Trazer. Lau. Trazer. Lau. Trazer. Bug. Erro. Bug. Erro. Bug. Erro. Bug. Erro. Chante, calma. Capitãn, Capitãn. Capitãn, Capitãn. Capitãn, Capitãn. Capitãn, Capitão. Dhan, Cuidado. Dhan, Cuidado. Dhan, Cuidado. Dhan, Cuidado. Cartoon, Desenho Animado. Cartoon, Desenho Animado. Cartoon. Desenho animado, cartoon, desenho animado, cash, dinheiro, cash, dinheiro, cash, dinheiro, cash, dinheiro, mahal, castelo, mahal, castelo, mahal, castelo, mahal, castelo, mahal, castelo. Tutna, pausa, tutna, pausa. Ujual, brilhante. Lau, trazer. Bag, erro. Bag, erro. Chante. Calma. Chante. Calma. Capitão. 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 Dhan. Cuidado. Dhan. Cuidado. Cartoon. Desenho animado. Cartoon. Desenho animado. Cash. Dinheiro. Cash. Dinheiro. Mahal. Castelo. Mahal. Castelo. Caran. Causa. Caran. Causa. Caran. Causa. Caaran. Causa. Joshan. Kumoro. Joshan. Kumoro. Joshan. Kumoro. Coche Certo Coche Certo Coche Certo Coche Certo Sasta, barato Sasta, barato Sasta, barato Cunhi, escolher Cunhi, escolher Cunhi, escolher Cunhi, escolher Vritte, círculo Vritte, círculo Vritte, círculo Vritte, círculo Cacchá, classe Cacchá, classe Cacchá, classe Cacchá, classe Cator Inteligente Cator Inteligente Cator Inteligente Cator Inteligente Cerniná Escalar Cerniná Escalar Cerniná Escalar Cerniná Escalar Cáron 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 Tá BETₗ Cárosa Jeshan Cúmuro Jeshan Cúmuro Warren Cáron Cáron Causa Certo 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 Sasta Barato Sasta Barato Cune Escolher Cune Escolher Vritte Círculo Vritte Círculo Cacchá Classe Cacchá Classe Cator Inteligente Cator Inteligente Cerniná Escalar Cerniná Escalar Tart Cót 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 Cola Icartha Kutar Icartha Kutar Icartha Kutar Icartha Kutar College Faculdade College Faculdade College Faculdade Kanghi Pente Kanghi Pente Kanghi Pente Kanghi Pente Aramdayak Confortável Aramdayak Confortável Aramdayak Confortável Aramdayak Confortável Rasse Quadrinho Rasse Quadrinho Rasse Quadrinho Rasse Quadrinho Company Empresa Company Empresa Company Empresa Company Empresa Chicaia-te Reclamar Reclamar Chicaia-te Reclamar Chicaia-te Reclamar Chicaia-te Reclamar Computer Computador Computer Computador Computer Computador Computador Tote Costa Tote Costa Cola 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 Icattha Cultar Icattha Cultar College Faculdade College Faculdade Kanghi Pente Kanghi Pente Aram-dayak Confortável Aram-dayak Confortável Rassi Quadrinho Rassi Quadrinho Company Empresa Company Empresa Chica Chicaia-te Reclamar Chicaia-te Reclamar Computer Computador Computer Computador Bram-et Confundir Bram-et Confundir Bram-et Confundir Bram-et Confundir Nirmann Construir Nirmann Construir NIRMAN Construir NIRMAN Construir BADHAI PARA ABANCE BADHAI PARA ABANCE BADHAI PARA ABANCE BADHAI PARA ABANCE XAMIL CONTER XAMIL CONTER XAMIL CONTERS XAMIL CONTERS XATRANZ XATRANZ XADRÉS XADRANZ XADRÉS XADRANZ XADRÊS XADRÁS XADRÉS Chinez. Jari Rehna. Continuar. Jari Rehna. Continuar. Jari Rehna. Continuar. Jari Rehna. Continuar. Pratelipi. Cópia de. Pratelipi. Cópia de. Pratelipi. Cópia de. Bulbula. Bolha. Bulbula. Bolha. Bulbula. Bolha Bulbula Bolha Savdhan Cuidado Savdhan Cuidado Savdhan Cuidado Savdhan Cuidado Bramit Confundir Bramit Confundir Nirmãn Construir Nirmãn Construir Badhai Parabans Badhai Parabans Chamel Conter Chamel Conter Schatranj Schadrãj 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 Schinni Schinês 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 Jari Rehna continuar jari rena continuar pratelipi cópia de pratelipi cópia de bulbula bolha bulbula bolha saabdhan cuidado saabdhan cuidado gubha caverna gubha caverna gubha caverna gubha caverna c claramente claramente spastrupse claramente spastrupse claramente cotri armário de roupa cotri armário de roupa cotri armário de roupa cotri armário de roupa caverna saabade c caverna 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 tóis gêntihí contáje gêntihí contáje gêntihí contáje gêntihí contáje Yugal, que sal Yugal, que sal Yugal, que sal Yugal, que sal Sáhas Coragem. Sarras. Coragem. Sarras. Coragem. Sarras. Coragem. Que se vai? Exceto. Que se vai? Exceto. Que se vai? Exceto. Que se vai? Exceto. Adelabadli. Droga. Adelabadli. Droga. Adelabadli. Droga. Droga. Gupa. Caverna. Gupa. Caverna. Spashtrupsi. Claramente. Spashtrupsi. Claramente. Kotri. Armário de roupa. Kotri. Armário de roupa. Sahibat. Corrigir. Sahibat. Corrigir. Khansi. Tos. Khansi. Tos. Ginti. Kontaje. Ginti. Kontaje. Yugal. Kizal. Yugal. Kizal. Sahas. Coragem. Sahas. Coragem. Kesevai. Sete. Kesevai. Sete. Adelabadli. Droga. Adelabadli. Droga. Sajjan karna. Krio. Kriu. Sajjan karna. Krio. Sarjan karna. Krio. Katranak. Perigozum. Katranak. Perigozum. Katranak. Perigozum. Khatranak Prigoso Andhera Sombrio Andhera Sombrio Andhera Sombrio Andhera Sombrio Mirit Mortu Mirit Mortu Mirit Mortu Mirit Mortu Priya Crida Priya Crida Crida Priya Crida Suadist Delicioso Suadist Delicioso Suadist Glisioso Suadist Glisioso Shabda Koosh Dicionariu Shabda koosh Dicionariu Shabda koosh Dicionariu Shabda koosh Dicionariu Vibhin, Diferença, Tathin, Difícil, Tathin, Difícil, Tathin. Difícil, Mehanati, Diligent, Mehanati, Diligent, Mehanati, Diligent, Sarjan Karna, Kriyu, Sarjan Karna, Kriyu, Khatranak, Perigoso, Khatranak, Perigoso, Andhera, Sombrio, Andhera, Sombrio, Mrit, Morto, Mrit, Morto, Priya, Querida, Priya, Querida, Suadisht, Delicioso, Suadisht, Delicioso, Shabda Kosh, Dicionário, Shabda Kosh, Dicionário, Vibhin, Diferença, Tathin, Difícil, Tathin, Difícil, Mehanati, Diligent, Vibhajan, Dividit, Vibhajan, Dividit, Vibhajan, Dividit, Vibhajan, Dividit, Dohra, Duhra, Engloburo, Doahra, Engloburo, Duhra, Engloburo, Duhra, Engloburo, Doran Turent Doran Turent Doran Turent Doran Turent Jaldi Siedu Jaldi Siedu Jaldi Siedu Jaldi Siedu Annyah Otrum Annyah Otrum Annyah Otrum Annyah Otrum Charminda Envergonhavam Charminda Envergonhavam Charminda Envergonhavam Charminda Engenheiro 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 Para apte O suficiente Para apte O suficiente Para apte O suficiente Para apte O suficiente Darj Entrar Darj Entrar Darj Entrar Darj Entrar Vibhajan Dividir Vibhajan Dividir Dora Em dobro Dora Em dobro Dora 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 Anja Anja Outro Anja Outro Charminda Envergonhavam Charminda Envergonhavam Engenheir Engenheiro 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 Pariapte O suficiente Pariapte O suficiente Durge Entrar Durge Entrar Pra vez Entrada Pra vez Entrada Pra vez Entrada Pra vez Entrada Palayan Escapar Palayan Escapar Palayan Escapar Palayan Escapar Yerataki Até Yerataki Ate Yerataki Ate Yerataki Ate Kabhi Sempre Kabhi Sempre Kabhi Sempre Kabhi Sempre Utejit Excitar 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 Utejit Excitar Utejit Excitar Humide Espero Humide Espero Humide Espero Humide Espero Saptahe Podria Saptahe Podria Saptahe Podria Saptahe Podria Hishats Krol Hishats Krol Hishats Krol Hishats Krol Restejar Crosswalk Faixa de pedestre Crosswalk Faixa de pedestre Crosswalk Faixa de pedestre Crosswalk Faixa de pedestre Pravesh Entrada Pravesh Entrada Palayan Escapar Palayan Escapar Já está aqui Até Já está aqui Até Cabhi Sempre Cabhi Sempre Utejit Excitar Utejit Excitar Umeed Espero Umeed Espero Sabta é Poderia Sabta é Poderia Darar Rachar Darar Rachar Crawl Restejar Crawl Restejar Crosswalk Faixa de pedestre Crosswalk Faixa de pedestre Tarde Groa Tarde Groa Tarde Groa Tarde Groa Dodge Diariamente Diariamente Lund Diariamente Logi Diariamente Dark Dinank. Encontro. Dinank. Encontro. Dinank. Encontro. Designer. Estilista. Artwa. Oitavo. Artwa. Oitavo. Artwa. Oitavo. Artwa. Oitavo. Artwa. Oitavo. Antar. Diferença. Antar. Diferença. Antar. Diferença. Antar. Diferença. Antar. Diferença. Dinossauro. 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 Dinossauro Chakar Tont Chakar Ichha Dhuul Puaira Dhuul Puaira Dhuul Puaira Dhuul Puaira Tad Groa Tad Groa Roj Diariaments Roj Diariaments Dinanque Encontro Dinanque Encontro Designer Estilista Designer Estilista Art Oitavu Aitavu Aathvam Oitavu Antar Difrenca Antar Difrenca Dinossauro Dinossauro Vinosaurão Chakar Tont Chakar Tont Iccha Desajun Iccha Desajun Dhul Pueira Dhul Poeira Sepratiek Cava Sepratiek Cava Sepratiek Cava Sepratiek Cava Gjarhava Décima primeira Gjarhava Décima primeira Gjarhava Gjarhava Décima primeira Gjarhava Décima primeira Samjhana Explicar Samjhana Explicar Explicar Samjhana Explicar Samjhana Explicar Vyat Explicar Vyat Explicar Vyat Explicar Vyat Explicar Asfalda Falha Asfalda Falha Asfalda Falha Asfalda Falha Prased Femoso Prased Femoso Prased Femoso Prased Dosh Dosh Culpa Dosh Culpa Dosh Culpa Dosh Culpa Essan Favor Essan Favor Favor Essan Favor Favor Dere Medo Dere Medo Dere Medo Bucar Febre Bucar Febre Bucar Febre Bucar Febre Sepratiek Cava Sepratiek Cava Cava Gyarhava Décima Primeira Gyarhava Décima Primeira Samjana Samjana Explicar Samjana Explicar Vyat Expressar Vyat Expressar Asfalda Falha Asfalda Falha Falha Prased Prased Femoso Prased Femoso Dosh Culpa Dosh Culpa Essan Favor Essan Favor Dar Dere Medo Dere Medo Bucar Febre Bucar Febre Chet Campo Chet Campo Chet Campo Chet Barna Preenchir Barna Preenchir Barna Preenchir Barna Preenchir Cod 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 Encontrar Cod Encontrar Cod Encontrar Ongli Dedo Ongli Dedo Ongli Dedo Pratham 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 Primeiro Pratham Primeiro Pratham Pratham Primeiro Primeiro Pratham 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 Concertar Thikar Concertar Manzil Chão Manzil Chão Manzil Chão Manzil Chão Ka palan karain Segue Ka palan karain Segue Ka palan karain Segue Ka palan karain Segue Videshi Estrangeiro Videshi Estrangeiro Videshi Estrangeiro Videshi Estrangeiro Bholjao Esqueço Bholjao Esqueço Bholjao Esqueço Bholjao Esqueço Khet Khet Campo Khet Campo Bharna Preencher Bharna Preencher Khoj Khoj Encontrar Khoj Encontrar Ongli Dedo Ongli Dedo Pratham 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 Primeiro Primeiro Thicar Consertar Thicar Consertar Manzil Chão Manzil Chão Manzil Ka-pa-lan-kare-en. Segue. Ka-pa-lan-kare-en. Segue. Vidéxi. Estrangeiro. Vidéxi. Estrangeiro. Bhu-l-ja-o. Esqueço. Bhu-l-ja-o. Esqueço. Shama-karna. Prado-ás. Shama-karna. Prado-ás. Shama-karna. Prado-ás. Shama-karna. Prado-ás. Chotha. Quarto. Chotha. Quarto. Chotha. Quarto. Chotha. Quarto. Lab Samannia Prap Pega Prap Pega Prap Pega Opar Presente Opar Presente Opar Presente Opar Presente Dena 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 Globo Gond Cola Gond Cola Gond Cola Gond Kshamakarna Perduas Kshamakarna Perduas Chotha Quarto Chotha Quarto Lab Ganho Lab Ganho Samannia 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 Geral Prapt Pega Prapt Pega Opar Presente Opar Opar Presente Dena 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 Globo 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 Gond Cola Gond Cola Laksha Objetivo Laksha Objetivo Objetivo Acha Boa Acha Boa Acha Boa Acha Boa Acha Acha Dred Gros Graw Grid Gros 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 Snataq Grosuat Snataq Grosuat Snataq Grosuat Snataq Grosuat gas virama kirana music oriyah kirana music oriyah kirana kirana music oriyah Kira-na Moxia-dia Barne Crescer Barne Crescer Barne Crescer Barne Crescer Marga-darsak Guia Marga-darsak Guia Marga-darsak Guia Marga-darsak Guia Gym Academia Gym Academia Gym Academia Gym Academia Adat Habitu Aadat Abitu 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 Abhta Mataz Aadha Mataz Abha Mataz Aadha Mataz Acha, voa, grid, grau, snatac, grado, snatac, grado, ghas, grama, ghas, grama, kirana, murciaria, kirana, murciaria, barne, crescer, barne, crescer, margadarsak, guia, gym, academia, gym, academia, aadat, aabitu, aadat, aabitu, aadha, mitad, aadha, mitad, sambhalna, lidarco, sambhalna, lidarco, sambhalna, lidarco, fasal, colhaita, fasal, colhaita, fasal, colhaita, pasandida, favorito, pasandida, favorito, pasandida, favorito. Anokul amigaves Anokul amigaves Anokul amigaves Amigáveis Frustrar Frustrar Aageki Aageki Garage Geragem 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 Rathora Martelo Rathora Martelo Ratora Matelo Ratora Martelo Rumal Lenço Rumal Lenço Rumal Lenço Rumal Lenço Nafrat Ódio Nafrat Ódio Nafrat Ódio Nafrat Ódio Sambhalna Lidar com Sambhalna Lidar com Fasal Culhaita Fasal Culhaita Pasandida Favorito Pasandida Favorito Anocul Amigáveis Anocul Amigáveis Harana Frustrar Frustrar Harana Frustrar Águiaqui Mais distante Águiaqui Mais distante Garage Garagem 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 Hathora Martelo Hathora Martelo Rumal Lenço Rumal Lenço Nafrat Nafrat Ódio Nafrat Ódio Sonou Ouvir Sonou Ouvir Sonou Ouvir Sonou Ouvir Svarg Seu Svarg Seu Svarg Seu Svarg Seu Bhari Pesado Bhari Pesado Bhari Pesado Bhari Pesado Xipana Ocultas Xipana Ocultas Xipana Ocultas Xipana Ocultas Lampi Pedaliatra caminhava história passatempo passatempo friado friado imandar honesto imandar honesto buquepet cofom buquepet cofom buquepet cofom buquepet cofom sonu ouvir sonu ouvir swarg seu seu swarg seu bhaari pesado bhaari pesado chipana ocultar chipana ocultar lambipedaliatra caminhava lambipedaliatra caminhava itihaz historia itihaz historia shock shock passatempo shock passatempo chutikadin friado chutikadin friado imandar honesto 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 buquepet cofom buquepet cofom jaldi jaldikiji pressa jaldikiji pressa jaldikiji pressa jaldikiji pressa chort Chort Agar Icê Agar Icê Agar Icê Agar Icê Jaruri Importante Jaruri Importante Jaruri Importante Jaruri Importante Parecê Karana Introduzir Parecê Karana Introduzir Parecê Karana introduzir dvip ilha dvip ilha dvip ilha dvip ilha djam желaya djam желaya djam желaya djam желaya djam pot djam pot djam pot djam pot kam trvalv kam trvalv kam trvalv kam trvalv meshamil honne ke junts meshamil honne ke junts meshamil honne ke junts meshamil honne ke junts Jal-di-ki-ji-e Pressa Jal-di-ki-ji-e Pressa Chote Machucar Chote Machucar Agar I-se Agar I-se Jharuri Importante Jharuri Importante Parichai Karana Introduzir Parichai Karana Introduzir Dvip Ilha Dvip Ilha Jam Geleia Jam Geleia Jar Pot Jar Pot Kam Trevail Kam Trevail Mesham Meshamil Honne Ke Junts Meshamil Honne Ke Junts Jungle Selva Jungle Jungle Sial Jungle Evans consequence Kval S M Ragnar Rakhna manter Bacha criança Bacha criança Bacha criança Bacha Criança Rasoi Cozinha Rasoi Cozinha Rasoi Cozinha Rasoi Cozinha Bellica Bacha Gatinho Bellica Bacha Gatinho Bellica Bacha Gatinho Bellica Bacha Gatinho Janna Conhecer Janna Conhecer Janna Conhecer Janna Conhecer Janna Lago Jil Lago Jil Lago Bacha Lingua Lingua Bacha Lingua Bacha Lingua Dho Dho B комментар Lago Dho B Doctor Lavandria Jungle Selva Quevel Somente Rakhna Manter Batcha Criança Batcha Criança Rasoi Cozinha Rasoi Cozinha Bellica Batcha Vetinho Bellica Batcha Vetinho Janna Janna Conhecer Janna Conhecer Jil Lago Jil Lago Bahasa Bahasa Língua Bahasa Língua Dho Bigham Lavandria Dho Bigham Lavandria Lavandria Alci Pregui Preguiçoso Alci Preguiçoso Alci Preguiçoso Alci Preguiçoso Sima Língua Límit Límit Sima Límit Límit Límite Límite Língua Límite Bátsu no uso. Tá lá. Trancar. Tá lá. Trancar. Tá lá. Trancar. Tá lá. Trancar. Dor de cabeça Helicóptero Helicóptero Abraço Ignorar Ignorar Alci Preguiçoso Deixei Celo Deixai Sima Limit Line Linha 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 Tala Trancar Sardard Dor de cabeça Sardard Dor de cabeça Helicóptero 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 Abraço 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 Dentro Que evitar Dentro Del chasp Interessante Del chasp Interessante Del chasp Interessante Del chasp Interessante Jindgi Vida Jindgi Vida Jindgi Vida Jindgi Vida Aquela Suitário Aquela Suitário Aquela Suitário Aquela Suitário Bahut Muito Bahut Muito Bahut Muito Bahut Muito Sobhang Yaesha Li Por sortes Sobhang yaesha Li Por sorte Subhagyashali Por sorte Subhagyashali Por sorte Machine Máquina Machine Máquina Machine Máquina Machine Máquina Págal Logo Págal Logo Págal Logo Págal Logo Tortarica Manáira Tortarica Manáira Tortarica Manáira Tortarica Manáira Março Que bheater? Dentro Interessante Vida Aquela Solitário Muito 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 Sobhagya shali Por sorte Sobhagya shali Por sorte Machine 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 Pagal Louco Pagal Louco Torta rica Maneira Torta rica Maneira March Março 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 Bajar 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 Shadi-kar Gazar Shadi-kar Gazar Ho-Sakta-hay Maio Ho-Sakta-hay Maio Ho-Sakta-hay Maio Ho-Sakta-hay Maio Matlab Significar Matlab Significar Matlab Significar Matlab Significar Dava Remedio Dava Remedio Dava Remedio Dava Remedio Oleek Meçam Uleik Meçam Uleik Meçam Uleik Meçam Madhya Maio Madhya Maio Madhya Maio Madhya Maio Parakram Podriya Parakram Podriya Parakram Podriya Parakram Podriya Man Meç Man Meç Man Meç Man Meç Kumariya Senhorita Kumariya Senhorita Kumariya Senhorita Kumariya Senhorita Bajar Mercado Bajar Mercado Shadi Shadi Kar Kazar Shadi Kar Kazar Ho Saktahe Maio Ho Saktahe Maio Matlab Matlab Significar Matlab Significar Dava Remédio Dava Remédio Uleik Meçam Uleik Meçam Madde 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 Maio Maio Parakram Podriya Parakram Podriya Man Meç Man Meç Kumariya Senhorita Senhorita Pal Momento Pal Momento Pal Momento Pal Momento Pece Dinheiro Pece Dinheiro Pece Dinheiro Pece Dinheiro Prastavo Movimento Prastavo Movimento Prastavo Movimento Prastavo Movimento Tchal Mover Tchal Mover Tchal Mover Chal Mover Chalchitra Film Chalchitra Film Chalchitra Film Chalchitra Film Sangrahale, Museu Jaroor, Viv Nakhon, Unha Nakhon, Unha Jaroorat, Precisar Jaroorat, Precisar Jaroorat, Precisar Jaroorat, Precisar Parosi Vizinho Parosi Vizinho Parosi Vizinho Parosi Vizinho Pal Momento Pal Momento Pece Dinheiro Pece Dinheiro Prastav Movimento Prastav Movimento Chal Mover Chal Mover Chalcitra Film Chalcitra Film Sangrahale Sangrahale Museu Sangrahale Museu Jaroor Div Jaroor Div Jaroes B Jaroorat, French Jaroorat, French Jaroorat, French Becha na nervoso. Becha na nervoso. KABHI NAHIN NUNKA SAMA CHAAR PATR JURNAL KOI BHI NAHIN MINGAI JOR JOR OUT JOR JOR OUT JOR JOR OUT JOR JOR OUT NOTICE AVISO PREVIO NOTICE AVISO PREVIO NOTICE AVISO PREVIO NOTICE AVISO PREVIO JOR OUT 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 KABHI NAHIN, NUNCA KABHI NAHIN, NUNCA SAMAACHAAR PATR, JURNAL SAMAACHAAR PATR, JURNAL KOI BHI NAHIN, MINGAIN KOI BHI NAHIN, MINGAIN JURJUR, OUT JURJUR, OUT NOTICE, AVISO PREVIO NOTICE, AVISO PREVIO SAGAR, OCEANO SAGAR, OCEANO TELE, OLIUM TELE, OLIUM EKBAR, ME VEZ EKBAR, ME VEZ CHUMBAC, MAGNÉTICO CHUMBAC, MAGNÉTICO MATCH, PARTIDA 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 Adunic Moderno Adunic Moderno Adunic Moderno Adikans A maioria Adikans A maioria Adikans A maioria Adikans A maioria Svatch Arrumado Svatch Arrumado Svatch Arrumado Svatch Arrumado Chor Perulento Chor Perulento Chor Perulento Chor Perulento Kuchubitou nahin Nava Kuch bhi toh nahi Nava Kuch bhi toh nahi Nava Kuch bhi toh nahi Nava Aksar Frequentment Aksar Frequentment Aksar Frequentment Frequentemente Ordem Met Partida Map A medida Map A medida Chamatkar Milagre Chamatkar Milagre Adhunik Moderno Adhunik Moderno Adhikans A maioria Adhikans A maioria Swatch Arrumado Swatch Arrumado Chor Perugento Chor Perugento Cochubito Nava Cochubito Nava Aksar Frequentemente Aksar Frequentemente Crum Crum Ordem Crum Ordem Apna Próprio Apna Próprio Próprio Pek Pec 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 Pequots Dard Joda Par Joda Par Joda Par Joda Par Kshamakarein Pradhaun Kshamakarein Pradhaun Kshamakarein Pradhaun Kshamakarein Pradhaun Mata-pita País Mata-pita País Mata-pita País Mata-pita País O tirn carna Passar O tirn carna Passar O tirn carna Passar Utir-n-carna, passar, Shanti, Paz, Shanti, Paz, Shanti, Paz, Shanti, Paz, Utam, Perfeito, Utam, Perfeito, Utam, Perfeito, Utam, Perfeito, Chuna, Escolher, Chuna, Escolher, Chuna, Escolher, Chuna, Escolher, Apna, Proprio, Apna, Proprio, Pek, Pekots, Pek, Pekots, Dard, 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 Joda, Par, Joda, Par, Kshamakaren, Perdão, Kshamakaren, Perdão, Mata-peta, País, Mata-peta, País, Utir-n-carna, Passar, Utir-n-carna, Passar, Shanti, Paz, Shanti, Paz, Utam, Perfeito, Utam, Perfeito, Tuna, Escolher, Chuna, Escolher, Chitre, Cenário, Chitre, Cenário, Chitre, Cenário, Chitre, cenário peça pilot piloto piloto plate placa plate placa plate placa cavita fuema cavita fuema cavita fuema alu batata alu batata alu batata alu batata abhyas pratica abhyas pratica abhyas pratica abhyas pratica pasand karty preferis pasand karty preferis pasand karty preferis pasand karty preferis iname premium iname premium iname premium iname premium janta publicum janta publicum janta publicum janta publicum tucla peça pilot pilot piloto piloto plate placa plate placa cox cox tom placa 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 Abhyaas Pratica Abhyaas Pratica Pasand Karte Hain Preferir Pasand Karte Hain Preferir Inam Premium Inam Premium Janta Publicum Janta Publicum Kitchen Puxares Kitchen Puxares Kitchen Puxares Kitchen Puxares Chatre Aluno Chatre Aluno Chatre Aluno Chatre Aluno Dhakkade Empurras Dhakkade Empurras Dhakkade Empurras Dhakkade Empurras Tremas Tremas Trimestre Tremas Trimestre Tremas Trimestre Tremas Trimestre Chigra Rapido rápido, cigre, rápido, cigre, rápido, cigre, rápido, cigre, rápido, capi, bastante, capi, bastante, capi, bastante, capi, bastante, Corrida Levantar 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 Ler Abilek Registro Abilek Registro Abilek Registro Abilek Registro Abilek Registro Abilek Dhakkaden Empurrar Dhakkaden Empurrar Tremasse Trimestre Tremasse Trimestre Shigr Rápido Shigr Rápido Capi Bastante Capi Bastante Dor Corrida Dor Corrida Uthana Uthana Levantar Uthana Levantar Uthana Recusar 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 Incar Recusar Incar Recusar Maramat Reparar Maramat Reparar Maramat Reparar Maramat Reparar Adarkarna Respeito Adarkarna Respeito Respeito Adarkarna Respeito Adarkarna Respeito Samne Oposto Samne Oposto Samne Oposto Samne Oposto Báhar Lá de fora Báhar Lá de fora Báhar Lá de fora Báhar Lá de fora Atit Passado Atit Passado Atit Passado Atit Passado Mungaphali Amendoi Mungaphali Amendoi Amendoi Mungaphali Amendoi Chal Chkashka Chal Chkashka Chal Chkashka Vê-a-te. Pessoa. Cripte-a. Por favor. Recusar. Reparar. Respeito. Respeito. Oposto. Báhar. Lado fora. Atit. Passado. Munga-pali. Amendoi. Descasca. Chal. Descasca. Vyakti. Pessoa. Cripte-a. Por favor. Cripte-a. Por favor. Talab. Lagoa. Talab. Lagoa. Talab. Lagoa. DAKDhar. Agência dos correios. DAKDhar. Agência dos correios. DAKDhar. Agência dos Correios Dakgar Agência dos Correios Niji Privado Niji Privado Niji Privado Niji Privado Serra-se Rapidamente Serra-se Rapidamente Serra-se Rapidamente Serra-se Rapidamente Barral Restaurar Barral Restaurar Barral Restaurar Barral Restaurar Vá-psi Retorna Vá-psi Retorna Vá-psi Retorna Vá-psi Retorna Dhani Riku Dhani Riku Riku Dhani Riku Dhani Riku Chattan Rosh Rosh Chattan Rosh Chattan Rosh Chattan Rosh Rol Rol Bista Rol Bista Bista Rol Bista Rol Gulab Kap Hall Rosa Gulab Kapul Rosa Gulab Kapul Rosa Gulab Kapul Rosa Talab Lagoa Talab Lagoa Dakgar Agência dos Correios Dakgar Agência dos Correios Niji Privado Niji Privado Serra-se Rapidamente Serra-se Rapidamente Bahal Restaurar Baal Restaurar Vapsi Retorna Vapsi Retorna Dhani Rico Dhani Rico Chatan Chatan Rocha Chatan Rocha Role Pista Role Pista Gulab Kapul Gulab Kapul Gulab Kapul Rosa Reno Achas Roó Acceler Roó Roó Pento Roosa Moist Role Role pressa, vir, pressa, vir, pressa, pal, vela, pal, vela, pal, vela, namquín, salgado, namquín, salgado, namquín, salgado, namquín, salgado, ret, araya, ret, araya, ret, araya, bachana, salve, bachana, salve, bachana, salve, anusuchi, cronograma, anusuchi, cronograma, anusuchi, cronograma, vegan, ciencia, vegan, ciencia, vegan, ciencia, caronch, cussar, aranhao, caronch, cussar, aranhao, caronch, cussar, aranhao, dousra, secundo, dousra, secundo, dousra, secundo, acheste, grosseiro, acheste, grosseiro, bier, pressa, bier, pressa, pal, vela, pal, vela, Namquim Solgave Namquim Solgave Rete Areia Areia Bacana Salvo Bacana Salvo Cronograma Cronograma Ciencia Caronch Cussar Arranhão Caronch Cussar Arranhão Dúsra Segundo Dúsra Segundo Lacta hai Perece Lacta hai Perece Lacta hai Lacta hai Perece Váky Fraze Váky Fraze Váky Fraze Váky Fraze Seva Servir Seva Caronch Servir Seva Servir Seva Caronch Servir Caí De Várias Caí De Várias Caí De Várias De Várias Karega Karega Dev Karega Dev Karega Karega Dev Aakar Forma Afari Aakar 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 Foarma Share Compartilhar Share Compartilhar Share Compartilhar Share Compartilhar Shelf Estante Shelf Estante Shelf Estante Shelf Estante Jamac Brilho Jamac Brilho Jamac Brilho Jamac Brilho Golimar Tiro Golimar Tiro Golimar Tiro Golimar Tiro Lacta hai Pérez Lacta hai Pérez Váquia Frase Váquia Frase Se vácar Servir Se vácar Servir Fazenda Tiro uen share, compartilhar, share, compartilhar, shelf, estante, shelf, estante, chamaque, brilho, chamaque, brilho, golimar, tiru, golimar, tiru, kam, vashu, kam, vashu, kam, vashu, kam, vashu, chillana, gritar, chillana, gritar, chillana, gritar, chillana, gritar, pradarshan, exposição, pradarshan, exposição, pradarshan, exposição, pradarshan, exposição, charmila, timido, charmila, timido, charmila, timido, charmila, timido, sanquete, placa, sanquete, placa, sanquete, placa, sanquete, placa, muk, silencioso, muk, silencioso, muk, silencioso, muk, silencioso, jubsey, Veja Japsé Veja Japsé Veja 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 Mahodai Snur Mahodai Snur Mahodai Snur Mahodai Snur Baiti Sentar Baiti Sentar Baiti Sentar Baiti Sentar Chata Seis tu Chata Seis tu Chata Seis tu 6º 6º 3º 4º 5º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 10º 11º Exposição Pradarshan Exposição Charmila Tímido Charmila Tímido Sanket Placa Sanket Placa Mook Silencioso Mook Silencioso Japse Desde Japse Desde Mahodai Senhor Mahodai Senhor Baiti Sentar Baiti Sentar Chata Seis tu Chata Seis tu Chodem Plar Chodem Plar Chodem Plar Chodem Plar Nind Dormir Nind Dormir Nind Dormir Nind Dormir Tím Róxiar Inteligente Róxiar Róxiar Inteligente Róxiar Inteligente chikna chink espirar chink espirar chink espirar eslié assim eslié assim eslié assim eslié assim miti solo miti solo miti solo miti solo asabhiyan ruz asabhiyan ruz asabhiyan ruz asabhiyan ruz tela sako tela sako tela sako tela sako bikri 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 venda venda Bikri Venda Chore Pular Chore Pular Ninde Dormir Ninde Dormir Rochear Inteligente Rochear Inteligente Chiquinha Suave Chiquinha Suave Chink Espirrar Chink Espirrar Eslir Assim Eslir Assim Mitti 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 Sol Asabhyan Ruz Asabhyan Ruz Pela Saco Pela Saco Bikri Venda Bikri Venda Sato 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 Alguma coisa. Coch-coch. Alguma coisa. Coch-coch. Alguma coisa. Carim. Algum lugar. Carim. Algum lugar. Carim. Algum lugar. Carim. Algum lugar. Ghatta. Azigares. kharta azidar antarix 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 spaço bheria lobu bheria lobu bheria lobu bhasan discursu batana gastar batana gastar batana gastar macri aranha macri aranha macri aranha macri aranha pelana espalhar pelana espalhar pelana espalhar pelana espalhar sátuã 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 sétimo cochecoche alguma coisa cochecoche alguma coisa Algum lugar. Kharta. Azidar. Antarix. Espaço. Antarix. Espaço. Bheiria. Lobo. Bheiria. Lobo. Bhashan. Discurso. Bhashan. Discurso. Bheiria. Gastar. Bheiria. Gastar. Makri. Aranha. Makri. Aranha. Pheelana. Espalhar. Pheelana. Espalhar. Khara. Sicar de pé. Khara. Sicar de pé. Khara. Sicar de pé. Khara. Sicar de pé. Station. 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 Khadam. Negrau. Khadam. Negrau. Khadam. Negrau. Khadam. Degrau Pher bhi Ainda Pher bhi Ainda Pher bhi Ainda Pher bhi Ainda Cahani História Cahani História Cahani História Quehaani História Ajib Estranho Ajib Estranho Ajib Estranho Ajib Estranho Hurtal Greve Hurtal Greve Hurtal Greve Hurtal Greve Beve cup Estupido Beve cup Estupido Beve cup Estupido Beve cup Estupido Essa Tal Essa Tal Essa Tal Essa Tal Dup Ensolarado Dup Ensolarado Dup Ensolarado Dup Ensolarado Cara Ficar de pé Cara Ficar de pé Station Estação Station Estação Degrau Cadam Cadam Degrau Pherbhi Ainda Pherbhi Ainda Cahani Cahani História Cahani História Ajib Estranho Ajib Estranho Hurtal Greve Hurtal Greve Beve cup Estupido Beve cup Estupido Essa Tal Essa Tal Dup Ensolarado Dup Ensolarado Apurti A Furnes Say Mithai Dos Mithai Dos Mithai Dos Mithai Dóce Jhula Balanço Jhula Balanço Jhula Balanço Jhula Balanço Tálica Mesa Tálica Mesa Tálica Mesa Lena Léva Léna Léva Léna Léva Léna Léva Svad Gosto Svad Gosto Svad Gosto Svad Gosto Taxi 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 Sikhana Ensinar Sikhana Ensinar Sikhana Ensinar Sikhana Ensinar Kahna Contar Kahna Contar Kahna Can Contar Phayánac Terrivel Phayánac Terrivel Phayánac Terrivel Phayánac Terrivel Terrivel Fornecem. Mithai. Doce. Mithai. Doce. Jhula. Balanço. Jhula. Balanço. Tálica. Mesa. Tálica. Mesa. Lena. Leva. Lena. Leva. Swad. Gosto. Swad. Gosto. Taxi. 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 Sikhana. Ensinar. Sikhana. Ensinar. Kahna. Contar. Kahna. Contar. Bhyanak. Trivial. Bhyanak. Trivial. Se. Dukye. Se. Dukye. Se. Dukye. Dukye. Theater. 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 Churali. Navala. Lavrov. Churali. Navala. Lavrov. Ladra-o. Pensar. 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 Isto. 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 Hala-a-qui. Apesar. Hala-a-qui. Apesar. Hala-a-qui. Apesar. Queimadham-se. Através. Queimadham-se. Através. Queimadham-se. Através. Queimadham-se. Através. Pét- binder. Dor de estômago Pech dor de estômago Pheque na Lançar Pheque na Lançar Pheque na Lançar Pheque na Lançar Tá aí. Gravata. C. Do que? C. Do que? Theater. 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 Curalinewala. Ladra-o. Soge. Pensar. Isso. Isto. Is Isto Há lá aqui Apesar Há lá aqui Apesar Queimadhyam-se Através Queimadhyam-se Através Pete-darde Dor de estômago Pete-darde Dor de estômago Phekna Lançar Phekna Lançar Taí Gravata Taí Gravata Chote Muito pequeno Chote Muito pequeno Chote Muito pequeno Chote Muito pequeno Takahua Cansado Takahua Cansado Takahua Cansado Takahua Cansado Satme Juntos Satme Juntos Satme Juntos Satme Juntos Juban Língua Juban Língua Juban Língua Vishay Sujeito Sujeito Vishay Sujeito Vishay Vishay Sujeito Jháru laga-do Vahers Jháru laga-do Vahers Jháru laga-do Vahers Jháru laga-do Vahers Aansu Lagrimas Aansu Lágrima Aansu Lágrima Aansu Lágrima In Estes In Estes In Estes In Estes Jhára Tor Yátra Tor Yátra Tor Yátra Tor Nagar Cidad Nagar Cidad Nagar Cidad Nagar Cidad Jhote Muito pequeno Jhote Muito pequeno Takahua Cansado Takahua Cansado Satme Juntos Satme Juntos Juban Língua Língua Vishain Sujeito Vishain Sujeito Jháru laga-do Vahers Jháru laga-do Vahers Tát icable Achan Aanesu Lago Aanspu Aansu 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 Lágrima code Lágrima ERTHS In ERTHS In ERTHS In ERTHS Yátra Tar Yatra Tor Nagar Cidade Nagar Cidade Paramparagat Tradicional Paramparagat Tradicional Paramparagat Tradicional Paramparagat Tradicional Khajana Tesouro Khajana Tesouro Khajana Tesouro Khajana Tesouro Musibat Problema Musibat Problema Problema Musibat Problema Musibat Problema Bharosa Confiar em Bharosa Confiar em Bharosa Confiar em Bharosa Confiar em Dubar Duas vezes Dubar Duas vezes Dubar Duas vezes Dubar Duas vezes Dubar Chata Guarra Chuva Chata Guarra Chata Guarra Chuva Samajna Compreendo Samajna Compreendo Samajna Compreendo Vishwavidya Lai Universidade Vishwavidya Lai Universidade Vishwavidya Lai Universidade Vishwavidya Lai Universidade Parishan Shatiap Parishan Shatiap Parishan Shatiap Parishan Shatiap Opiogi Util Opiogi Util Opiogi Util Opiogi Util Paramparagat Tradicional Paramparagat Tradicional Khajana Tesouro Khajana Tesouro Musibat Musibat Problema Musibat Musibat Problema Bharosa Confiar em Bharosa Confiar em Dobar Duas vezes Duas vezes Duas vezes Chata Guarda-chuva Chata Guarda-chuva Samajna Compreendo Compreendo Samajna Compreendo Vishwavidya Lai Universidade Vishwavidya Lai Universidade Parishan Shatyap 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 Opiogi Útil Opiogi Útil Mulhavan Valioso Mulhavan Valioso Mulhavan Valioso Mulhavan Valioso Vyapak Grande Vyapak Grande Vyapak Grande Vyapak Grande Toothpaste Pasta de dentes Toothpaste Pasta de dentes Toothpaste Pasta de dentes Toothpaste Pasta de dentes Rai Visão Rai Visão Rai Visão Rai Visão Galve Aldeia Galve Aldeia Galve Galve Aldeia Rukiye Esperar Rukiye Esperar Rukiye Esperar Rukiye deevaar, periv, deevaar, periv, chahate hain, kheer, chahate hain, kheer, chahate hain, kheer, ham, nos, ham, nos, ham, nos, ham, nos, pahanlena, vestem, pahanlena, vestem, pahanlena, vestem, pahanlena, vestem, mulhavan, valioso, mulhavan, valioso, vyaapak, grande, vyaapak, grande, toothpaste, pasta de dentes, toothpaste, pasta de dentes, rai, visão, rai, visão, gav, aldeia, gav, aldeia, deevaar, periv, deevaar, periv, chahate hain, kheer, chahate hain, kheer, ham, nos, ham, nos, ham, nos, pahanlena, vestem, pahanlena, vestem, kha, khe, kha, khe, kha, khe, khe, kha, 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 kha Quando você? Quem? Waar quem? 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 Por quê? Tem alguém. Porque Vai Marjim Tamanna Deseju Kibina Sem, quebina, sem, quebina, sem, quebina, sem, ashtere, meravilha, ashtere, meravilha. Dhaaga, few, abhi tak, ainda, abhi tak, ainda, abhi tak, ainda, abhi tak, ainda. kia 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 kaha pe ons kaha pe ons koon-koon se qual koon-koon se qual kyun-kar por kyi kyun-kar por kyi marji vai marji vai tamanna desejo tamanna desejo kibina sem Sãi, quebina, sãi, Aáscharia, Maravilha, Aáscharia, Maravilha, Dhaaga, Fiu, Dhaaga, Fiu, Abhi-tac, ainda, Abhi-tac, ainda,